Música Fazer o start da vila de pesca rapaziada, fazer agora, sem base Essa cabecinha no pelado ali Ai mano, esse jogo não dá, velho, na moral, esse jogo é muito engraçado Ai, não estoura não Ih, é um tubarão, ou é um salmão Vamos os dois Olha lá, falei pra vocês Ele quer pegar o peladinho lá, mano, eu acho Peladinho de caiaque É, vou por aqui, pô, tem uma cabecinha lá, um tubarão, aquilo lá, o que é aquilo lá? Ih, vai dar briga de remo Perseguição de caiaque, rapaziada Nunca vi isso aí, mano Perseguição de caiaque no Rust Ih, já era Olha lá, ó, pau, ó o pau comendo Usar truta pra pescar? Truta Tá, vamos lá, vamos ver se é garantido mesmo Vamos ver se são, se estão me passando a conversa ou se é verdade Caraca, é verdade, rapaziada Por que vocês não me passaram essa cal antes, mano? Meu Deus, os caras não me passam a cal, rapaziada Olha isso, mano Pô, ótimo, ótimo, ótimo Meio morto aqui, mano Ah, foi aqueles caras do caiaque lá, aquela hora Ih, eu peguei até o machado, GG Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Depois eu meto o pé, rapaziada Por enquanto vamos ficar aqui Mano, mas tá faltando um cara que eu não achei ainda, rapaziada Mas não tem o que fazer, rapaziada Se eu não fazer a base aqui, eu tô morto, cara Aqui Isso aqui não tinha nada Pô, eu já peguei Tanto combustível, véi Vamos farmar, então Vou fazer minha base Tanto combustível, vou fazer minha base É essa praia que está boa Não vai não, ah mas não vai, vou pegar meu barco Nossa mano, morreu o cara, vamos ali no túnel Meu deus Não dá mais? Meu deus Não voa então, cara Ok 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 Que isso? Meu deus do céu, vai Não pode ter brincadeira comigo Tem cara, tem cara Tem cara, tem cara Tem cara, tem cara Eles pegaram o loot do amigo deles Pegaram Não tem problema, pelo menos a gente fica aqui, mano Tem cara, tem cara Tem cara, tem cara Ué Ué, mas por que voltaram? Era quatro o caritão, mano Mas é segundo round, é? Ah, tá? Vamos lá. Mentira, pô. Como é que uma DB dá menos dano que uma pipe, cara? Deu, deu, deu. É, aquele ali, se não fosse o lag, eu teria levado. Aí seria menos um. Só iria faltar um, cara. Não sei se vocês notaram, mano, mas o cara, ele tava andando com a cabeça baixa, tá ligado? Eu acho que tava bugado o personagem dele, mano. Ele tava com a cabeça toda bugada pra baixo. Ai, rapaziada, eu vou tomar um cagaço, mano. Mas nós volta, rapaziada. É, o cara deve ter levado um cagaço, mano do céu. Eu, eu levaria. Pensa no cagaço que eu ia levar, mano. Descara o cartão azul aqui. Descara um pelado. Não, me chama de cagão, cara. Não fala mal da minha pescaria, não, mano. Pescador, velho. Pescador nato. Pescador nato. Não sei quando que vai ter, mano. Oh, meu Deus. Acabei com a farra dos pelados, coitados. Aprender que ele lança chamas, mano. E vamos queimar a casa desses pelados aí, véi. Aprender que ele lança. O carinha ficou me olhando, mano, peladinho. Não, eu vou terminar de farmar, meu urso. Vou terminar. É meu urso. Sai daqui. Sai daqui. E essas bases aqui, mano? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá aqui todas as pedras, pô. Tá aqui todas as pedras do servidor, pô. Não pode ser verdade isso. Tem outro ali, pô. E gasta menos. Nossa, eu achei que ia estar cheio de... Nossa, eu achei que ia estar cheio de... Olha, eu achei que ia estar cheio de... Olha, todo organizadinho só para o player, meu irmão. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele, velho. Quando eu crescer, quero ser igual a ele, véi. Mano, esses caras aí... Tchau. 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 Será que o cara ta farmando uma arma mano? Já da para nós ir né fazenda acho Ou sai né não sei agora Bro what the fuck Tem mais um vai Mais um pro compilado de susto Oh não pode isso não vei Não quero mais deixa quieto isso ai É para você ver que se for Se fosse um cara eu ia ter uma resposta né Uma resposta Pelo menos não era um cara Aí você tem um ponto Que isso cara Que isso Meta batida meu parceiro Ah Corizão Boa rapaziada Todos que fortaleceram mano Para essa meta ai muito obrigado rapaziada De coração mesmo Não Não Eu não podia mostrar rapaziada mas já comprei mano Já comprei Não deu para... Não deu para mostrar Porque ia aparecer o cartão Valeu rapaziada tamo junto mano Obrigado cara Obrigado Rapaziada Mano não é possível que aquele mesmo cara lá velho Mano é aquele mesmo cara velho O cara tá pescando Há cinco Sete horas O cara tá pescando Há fucking sete horas Não pode ser Cara, o tanto de dano Que ele me deu, rapaziada Alguém pegou Mas tem quatro tubarão aqui Alguém veio aqui e pegou meu luxo Thank you Quê? Cara, essa base aí Como assim? Mano, nós vamos lá fazer uma visitinha Pra esses vizinhos aí, cara Só guardar isso aqui Ah, ele me viu, cara Ah, ele me viu Ah, ele me viu Fire me Fire me Meu Deus, mano Meu Deus, mano Eu tenho amnésia, eu acho A gente vê que tá o cara, véi Não é possível Eu não matei ele aqui Viu pra mim que eu matei ele bem aqui A não ser que ele não caiu full, né? Daí ele saiu Não, não é? Vamos lá. 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 Vamos lá.